Gente, previsão do tempo na Rota 66, é chuva de oferta, então não perde o tempo não. São as águas de março fechando o verão. Onix Premier 2020, 54.000 km rodados apenas, não perde o tempo. Abaixo da tabela FIP, Laudo Contelar aprovado, 81.900, Avenida Cristiano Machado, 2935, então corre pra cá.